Fala, Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Então vamos que vamos pra mais um vídeo, muitos assuntos. Vamos falar aí, ao longo desse vídeo, sobre três reforços confirmados pra enfrentar o Defensa e Justiça pela Sul-Americana na quinta-feira. Vamos falar aí também sobre uma brincadeira que o empresário de Germancano fez com relação à vinda de Balotelli pro Vasco. Ele falou que a verdadeira máquina de gols era a Germancano. E vamos falar sobre as eleições do Vasco. E com relação a essa brincadeira, Jorge Salgado foi e deu uma beliscada em leve esse ano falando que pra que contratar o Mario Balotelli se já tem, no caso, o Germancano. Mas Jorge Salgado deu mole e eu vou falar pra você o porquê ao longo desse vídeo. Então é claro, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do seu clube de coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada. Vamos pra mais um vídeo. Mas antes, de forma rápida, eu vou pedir pra você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal, deixe o seu like. O seu like é muito importante pra que esse vídeo possa chegar a outros vascaínos igual a você. Então se você curte o meu conteúdo, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí que vai me ajudar muito. E deixe seu comentário aí, deixa sua mensagem de apoio ao Vasco, ao candidato que você torce. Enfim, me ajude pra que esse vídeo possa chegar a outros vascaínos igual a você. E vamos começar um vídeo de uma maneira engraçada. Porque eu falei ontem no vídeo falando sobre o Vinícius, né? Eu exaltei aqui a qualidade dele, porque na minha opinião ele realmente tem velocidade, tem drible, tem corpo, é um jogador que pode crescer, só que ele é burro. A gente vê que ele tem essa dificuldade, essa deficiência. Demora muito pra tocar a bola, demora muito pra finalizar uma jogada. E uma coisa que comprova isso é num mano a mano que teve num contra-ataque ontem, que tava ele e Cano contra três jogadores do São Paulo, e ele ficou enrolando, firulando, o Cano sozinho. E aí tá passando as fotos aí pra você, o Cano sozinho, uma hora ele cortou a bola na ponta, o Cano encheu o saco e virou de costas pra jogada. E a gente vê aí que realmente o Vinícius é um firulento. É, pode ser um grande jogador, mas dá mole, isso daqui de forma rápida, só pra dar uma descontraída. E vou falar agora de Sapinto. Hoje o EsporteDV fez uma matéria pela parte da manhã que comprova a melhora do Sapinto, do Vasco, no comando do técnico Ricardo Sapinto. O Vasco é que antes da vinda dele tinha 34 jogos e tinha sofrido 35 gols. Uma média de 1,02 gols por partida. E após a vinda do treinador português, o Vasco mudou completamente isso. O Vasco passou a ir a 8 jogos no comando do técnico somente, mas passou somente a tomar 5 gols. Em 8 jogos tomou 5 gols, uma média de 0,62 gols por partida. Então a média aí diminuiu em torno de 40%. Então muita coisa. Realmente um técnico que ajeitou o sistema defensivo. A gente tem visto isso. Ontem a gente viu contra o São Paulo, que realmente é um time forte na defesa, pra passar, ultrapassar a defesa do Vasco não tem sido algo fácil. Tanto que o gol do São Paulo foi um mole individual do Jadson, infelizmente. Porque a zaga do Vasco tá bem forte, uma zaga bem fechada, que pra passar vai ser muito difícil. E agora, lógico, falando sobre zaga, sobre Vasco, vamos partir pra Sul-Americana. Um jogo importante e a gente precisa estar realmente com um time forte. Uma zaga forte, porque não vai ser um jogo fácil. Quinta-feira contra a defesa e justiça na Argentina. O time já desembarcou pra lá, inclusive. E aí tem três reforços. O Vasco que fez três substituições, no caso. O Vasco tem direito a fazer essas substituições entre as fases. E dessa vez saiu o Gabriel Saulo, número 35. O Guilherme Paredes, que voltou ao Tadieres, voltou ao seu clube. Ele tava emprestado ao Vasco, número 37. E saiu também o Breno, zagueiro, número 44. Provavelmente o contrato do Breno se encerrando. No final do ano não vai ser renovado. Então o Vasco já cortou ali da lista de jogadores da Sul-Americana. E foram incluídos aí, Léo Matos, Gustavo Torres e Jadson. Três jogadores bons, realmente, que vieram pra ser titulares da equipe. Apesar do mole, ridículo, bizonho que o Jadson deu ontem. Acredito que ele possa ser, sim, um bom reforço pro Vasco. Léo Matos já mostrou essas qualidades. É essencial pro time do Vasco. Não tem como ficar com o Pikachu. E Gustavo Torres, ao pouquinho, vai tomando seu espaço na equipe. Cruz Maltino, mais três reforços bons. Eu tenho certeza que vai ajudar muito pra partida de quinta-feira pela Sul-Americana. Como eu falei e volto a falar, Sul-Americana é obrigação passar das oitavas de final. Não tem outra história. E vamos que vamos, rapaziada. Como eu falei nisso do vídeo, uma brincadeira que rolou entre o empresário de Germancano e Mário Balotelli. Ele, o empresário que postou aí no Twitter, na noite do domingo, por volta de 10 horas da noite. Ao comemorar, né, o feito, o gol de Germancano, mais um gol, o empresário comentou. Pra quem não sabe, Germancano chegou ao 19º gol na temporada com a camisa do Vasco em 36 jogos. E o seu empresário, José Constanço, comentou sobre essa possível chegada de Balotelli, né. E ironizou o gesto da comemoração, aquele L que ele faz em homenagem ao filho dele, falando o seguinte. A máquina de gols, Germancano, 19 gols em 36 jogos. Vasco da Gama não será Balotelli, mas sim alguns que fazem o Hélio. O melhor está por vir, matador. Estão falando aí que Vasco não precisa, a máquina de gols é Germancano, não Mário Balotelli. E isso é legal, essa competitividade é legal. Em nenhum momento foi e bateu em Balotelli. Inclusive o Cano foi e deu uma risadinha aí no comentário do seu empresário. E eu acho isso legal, entendeu? Eu acho essa competitividade. Em nenhum momento eles detonaram a Leven Seno. Eles só falaram que, realmente, o Cano é um grande centroavante. E seria bom essa competitividade. Caso o Mário Balotelli viesse a jogar pelo Vasco, imagina. A gente tem um ataque com o Balotelli e o Germancano. A gente não pode tentar pensar que isso seria ruim, seria excelente. Dois grandes jogadores, dois grandes atacantes. Você acha que não daria pra jogar junto? É claro que dava pra jogar junto. Imagina um ataque com esses dois fenômenos. Tá maluco, né, rapaziada? Se o problema do Vasco é gol, eu acho que iria acabar completamente com esses dois grandes jogadores no ataque do Vasco. É lógico que a gente não tem confirmado ainda se Balotelli vai vir. Conta que Leven ainda não é o presidente do Vasco. Mas se vir, grandes jogadores iriam ter tudo pra dar certo. E Jorge Salgado não deu mole, não desperdiçou a oportunidade. Foi no Twitter e criticou Leven Ciano. Ele foi e falou o seguinte. E está na hora de ter mais responsabilidade com o Vasco. Especular contratações fantasiosas com o campeonato em andamento já é muito ruim. Agora dizer que vai contratar jogadores para a posição de nosso principal artilheiro é falta total de noção. O Vasco não merece. É complicado, né, cara? Ele pega uma parada que era pra ser leve. Jorge Salgado aqui usando de um comentário do Germancano. De uma brincadeira do empresário dele pra colocar pontos ruins. E fazer o que? Colocar o time e o torcedor contra o Leven Ciano. Causando ali um mal-estar total no clube, no elenco, nos torcedores. E não é isso, né, cara? Inclusive, eu queria falar uma coisa. Pra quem não sabe, o grupo de Jorge Salgado, que apoia o Jorge Salgado e está junto com ele na Mais Vasco, na chapa dele, tem força, tem poder na atual gestão de Alexandre Campelo. E quando o Campelo e o Mazuco, no início do ano, estavam tentando fazer a transferência de Germancano pro Brasil, o grupo de Jorge Salgado impediu a vinda de Germancano. Eu queria saber o porquê agora dessa mudança tão rápida de pensamento, né, Jorge Salgado? Engraçado, né, cara? Como muda rápido o pensamento de você, né, cara? Você... É bem... É bem estranho isso, né? Mas vamos lá tentar não bater muito. Mas é só realmente muito esquisito. Quando é algo que te favorece, você chega e quer expor na mídia, mas você não lembra que lá no início do ano você era contra a vinda de Germancano, né? Mas, enfim... Germancano e Balotelli, quem dera, né, os dois juntos. Levenson ainda não rebateu esse comentário no Twitter, mas possivelmente já já, como a gente conhece o jeito de Levenson, ele vai dar uma rebatida lá, vai machucar um pouquinho com o Jorge Salgado, como sempre acontece. Mas, enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Quinta-feira, Vasco e Defensa e Justiça. Como eu falo, é um vídeo mais rápido pra trazer todas as notícias pra vocês de uma forma mais rápida, tarde, chegar, ver um videozinho tranquilo. Então, se você curtiu, deixe seu like. Como eu falei, quinta-feira, Vasco e Defensa e Justiça. Um jogo muito importante. Vasco sem Benítez, Vasco sem Tales Magno, Vasco sem Fernando Miguel, Vasco cheios de reforços. Acho que pelo menos temos Carlinho e Ribamar voltando, rapaziada. Ribagol tá voltando aí com relação à Covid, já tá recuperado. Provavelmente, quinta-feira, a gente vai ver ele no banco de reserva contra o Defensa e Justiça. Mas Benítez, Tales Magno e Fernando Miguel não veremos ainda. Mas tem que ganhar a obrigação a gente conseguir classificar dessas oitavas de final. Além do dinheiro, é importante aí pro olhar internacional, pro pessoal ver que realmente o Vasco tá voltando ao cenário. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal. O que você acha disso tudo? Se você acha que dá sim pra ter um ataque com Balotelli e Germancano. Acho que dá. Excelente, grandes jogadores. Acho que tem tudo pra dar muito certo. Mas, rapaziada, vamos que vamos. Muito obrigado também pelas mensagens de apoio. Eu fui lá e respondi todo mundo que comentou no meu vídeo. Eu tentei, pelo menos. É muito comentário. Vocês são, sem palavras, realmente muito felizes. Mas esse foi o vídeo mais uma vez. Grande abraço a todos. Mais uma vez, muito obrigado também pelas mensagens. E saudações, Vascaína.